Oi gente, e no vídeo de hoje eu venho trazendo um vídeo um pouco diferente pra vocês. Trouxe o meu pêndulo, e o pêndulo ele comunica com a gente através de energia e movimentação. E hoje eu vou trazer um vídeo falando pra vocês como está o seu destino. Se você está caminhando pra frente, se você está caminhando pra trás, se você está caminhando em círculos. Então eu vou ver como está o seu destino agora, no presente, tá bom? Vai ser através do meu próprio pêndulo. Mas antes da gente começar, solta a vinheta. Bom, e pra quem não sabe, né, eu uso o pêndulo pra captar energia na consulta, porque como eu jogo muito online, eu tenho que ter movimentos e principalmente energia. Então o pêndulo eu uso justamente pra isso. E como eu já tenho uma comunicação muito boa com o meu pêndulo, eu justamente hoje venho fazendo um vídeo de direcionamento. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer duas tiragens pra cada número. Você vai ter que escolher o número de 1 a 3, que é aí que vai estar onde está o seu destino. Se o seu destino tá pra frente, se o seu destino tá girando em círculos, e eu vou trazer um direcionamento pra vocês. Então nesse momento, escolha o número de 1 a 3, tá bom? E pra vocês que escolheram o número 1, vamos ver como que está o destino de vocês. Se tá indo pra frente, se tá indo pra trás, vou ver aqui na consulta. Olha, seu destino está girando em círculos, viu? Então isso significa que você precisa fazer mudanças no seu caminho, porque como o pêndulo tá girando em círculos, ainda pro lado esquerdo, que é um lado negativo, tem muita coisa na sua vida que precisa ser mudada, ó, como que ele já começou a girar pro outro lado, que é um lado positivo. Então o que que acontece? A sua vida é como se o pêndulo falasse que precisa ter mudanças, tá bom? Porque a sua vida, ela tá, ó, girando muito em círculos. Então você ainda não está no seu caminho certo, adequado, e você precisa se movimentar pra caminhos novos. Porque se você ficar girando em círculo, em círculo, em círculo, uma hora você vai estar assim, sem uma saída, e você vai fazer um buraco na tua vida onde você pode não ter futuro, tá bom? Isso é em todas as áreas da vida. Coisas que você vê que mês a mês não sai do lugar, isso significa que você tá andando em círculos e muita coisa, tá bom? Número 2 agora. Aqui o pêndulo automaticamente no primeiro já fez duas tiragens, porque ele rolou pra lá, rolou pra cá. Então, já foi duas voltas aqui no pêndulo. Então pra vocês de número 2, vamos ver então se o seu caminho está girando em círculos, ou pra frente, ou pra trás. Ó, vamos ver mais um pouquinho. Seu caminho está indo pra frente, então você tá na caminhada certa. Como o meu pêndulo tá batendo muito no incenso, ó, bateu de novo. Significa que você vai ter alguns tropeços, alguns caminhos lentos. Então isso significa que você tá no caminho certo, porém, tem alguns tropeços que vai te fazer desanimar. Vamos ver mais uma tiragem aqui no meu pêndulo. Ó, aí você desanimando, você pode começar a girar em círculo de novo. Então isso significa o quê? Viu algum obstáculo no caminho? Pule ele, tenha suas forças. Porque se você desanimando, você só vai ficar ali. Só fazendo bola de neve, só fazendo bola de neve. Então você tá no caminho certo, lembrando que você vai ter algumas dificuldades. E essas dificuldades podem te fazer desanimar e fazer você girar em círculos. Então não é bacana, tá bom? E agora, o último número, pra vocês que escolheram o número 3. Como está a sua vida? Ó, eu vi no primeiro instante ele girou, agora ele tá girando de novo. Ó, a sua vida, ela também tá caminhando em círculos em muita coisa. Então tem muita coisa na tua vida que você precisa modificar. Porque aqui, eu vi muito comodismo com certas coisas. Agora que ele começou a ir pra frente. A hora que você começar a ter mais ação, parar de pensar um pouco. Aí você vai ver as tuas coisas caminhando pra frente. Ó, como que o pêndulo tá empurrando. Isso significa que tem coisas que você precisa sair do comodismo. Parar de empurrar as coisas com a barriga e ir caminhando pra frente. Entendeu? Então no primeiro instante, meu pêndulo girou em círculos. Por quê? Significa que tem muita coisa na sua vida que você tá girando em círculos. Não tá buscando ter mudança. Tá empurrando as coisas com a barriga. E aí então, você começando a ter ação, que a tua vida ela vai pra frente. Então, basicamente é isso. Quem quer consulta com o pêndulo, infelizmente eu não faço sozinho. Eu só faço com as consultas de carta. Então o pêndulo eu não uso ele sozinho. Eu uso ele com as minhas cartas de tarô. Desde uma pergunta até consulta completa. Ele sempre tá incluso comigo. Tá bom? Aqui no WhatsApp eu vou... Aqui no WhatsApp não. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o WhatsApp pra contato. Caso você queira, é só me chamar por lá. Tá bom? E o vídeo foi esse. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, já se inscreva no meu canal. Ative as notificações. E curta muito o meu vídeo se você gostou. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.